Eu não me permito viver coisas maravilhosas, porque se eu não sou merecedor, eu já acredito que eu não posso alcançar o máximo da experiência. Medo do julgamento, o medo do castigo, o medo da providência divina me faz me punir antes. Então eu vou lá e falo, nossa, eu fiz uma coisa que não foi legal, eu não vibrei bem, eu não pensei legal, e aí o que eu faço? Eu me puno. Isso tudo a gente faz de forma inconsciente. Só que quem é que está te deixando nesse nível de limitação? Você mesmo. Através das suas crenças, daquilo que você acredita, que são crenças que estão muito mais relacionadas com o que a gente está herdando dos homens, do que do divino. O divino está lá dizendo, faz qualquer coisa, vive tudo e aprenda com isso. Então, a gente tem que sair desse lugar de ficar se culpando, achando que uma coisa é certa, outra coisa é errada, que uma coisa é boa, outra coisa é ruim, que eu tenho condições de fazer diferente. Não tem. Os nossos pais não puderam fazer melhor do que o que eles fizeram. Eles fizeram o melhor dele, eles deram o melhor dele. Os nossos ancestrais fizeram o melhor deles e eu sou o resultado do melhor deles. E cabe a mim agora fazer melhor do que os meus pais ou os meus ancestrais fizeram, porque eu sou a bola da vez. Então, vamos parar de ficar dizendo que a vida do nosso pai, da nossa mãe está errada. Isso é ignorar a providência divina atuando ali, aquela experiência importante. Não importa se ele está preso e não está vivendo e não está podendo deslumbrar todas as coisas que você está. Ele está realmente recebendo o que ele precisa de entendimento, da experiência que ele está. Então, não subestimem, gente, a providência divina. E quem é você? É muita arrogância sua achar que você sabe o que o outro tem que viver. Se o divino te permite o livre-arbítrio, quem é você? Então, quando a gente vê uma pessoa e a mente começa a querer julgar, você deve dizer, eu não sei nada dela. O que eu vejo dela diz mais de mim do que dela. Porque, na verdade, o outro é uma chance muito grande de você olhar suas questões mesquinhas, pequenas, os seus julgamentos, aonde você está se limitando na vida. Quando eu sinto que o outro não está legal, a experiência dela, por que eu sofro? Por que eu não posso viver o meu dia bem e eu vou lá de novo para aquela situação e sofro com isso? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque o sofrimento é seu. É você que está sofrendo. É alguma coisa que está sendo sinalizada em você. E as emoções estão te sinalizando para você ter a chance de evoluir. Porque se eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, como é que eu olho para alguma coisa que eu preciso curar, requalificar, melhorar em mim? É através das emoções. É através da sinalização. Então, se eu estou sofrendo com o alcoolismo da minha mãe, é porque eu não estou aceitando a experiência dela. O que isso diz para mim? Porque eu preciso aceitar a experiência dela. E quando eu aceito, eu paro de sofrer. Eu não preciso mudar ela. Porque o que a mente diz? Ai, meu Deus, você tem que ir lá, tem que mudar a pessoa, tem que fazer alguma coisa. Porque você é filho e filho tem a obrigação. Filho não tem obrigação nenhuma. Pai e mãe não tem obrigação nenhuma. A gente não tem obrigação na vida. Isso não existe. A gente faz se for em verdade, se for genuíno. Se for por obrigação, não faça. Não faça, porque não vai ter resultado. E se você faz por obrigação, você cobra. E a coisa mais mesquinha que existe no mundo é você cobrar alguma coisa que você fez para alguém. É você dizer para ela, nossa, eu fiquei aquele dia fazendo isso por você. É muito pequeno da sua parte fazer isso. Se você quer fazer, você faz e faz com consciência. Se você não quer fazer, não faça. Mas cobrar alguém é muito mesquinha. Então vamos parar para olhar o que a gente está fazendo e os jogos que a gente está criando. Não adianta nada eu pegar a energia reiki e aplicar para fazer a minha mãe parar de beber. Por quê? Porque eu vou estar usando uma energia da mais alta qualificação cocriando na antiga forma, cocriando no desrespeito, cocriando na ignorância. Eu vou continuar ignorante. Eu vou continuar desrespeitando. Então, vejam o quanto é mais importante o que está por trás do que a técnica em si. Porque a técnica você pode até assoprar alguma coisa, se você tiver consciência, você vai ter a transmutação, a transformação. Agora, o que se pede é esse entendimento. É o entendimento do lugar onde eu tenho que estar vibrando, a nova vibração, a vibração nos novos seres. É isso que se pede para que a gente possa ter efetividade. Então, para mim, ficar falando que uma técnica é isso ou aquilo é poderosa não faz sentido nenhum, gente. O mais importante é vocês entenderem como vocês estão vibrando e se comprometerem em usar essa energia da mais alta qualificação para transmutar aquilo que está desqualificado em vocês. Quando eu aceito o outro como ele é, eu faço o mundo começar a me aceitar como eu sou. E eu consigo exigir esse respeito do mundo também. Essas relações abusivas, elas só existem porque a gente não respeita o outro como ele é. Então, se eu estou sentindo que eu estou dentro de uma relação onde eu estou sendo abusada, é porque eu ainda não vibro na consciência do respeito pelo outro. Porque eu não atrairia isso para a minha vida. Eu não atrairia isso para a minha vida. E eu sei que quando eu falo isso, vocês me bombardeiam na internet, gente. Mas eu vim aqui para falar a verdade. Eu não vim aqui para receber likes. Eu vim para falar a verdade. Então, assim, a gente não vive nada que a gente não esteja vibrando ou que a gente não tenha atraído na nossa vida. porque a inteligência divina está em propiciar a experiência que a gente precisa para o nosso aprendizado. Se eu sou uma iluminada, por que eu estou sendo abusada? Se eu tenho tudo resolvido, por que o abuso está na minha vida? Se não tem violência em mim, por que a violência se apresenta no externo? Isso não é possível. Isso realmente não é a verdade. Então, eu preciso olhar a violência. Eu preciso olhar para ela. E eu preciso me colocar em relação a ela. Tenho que dizer, eu sei que eu criei isso. Em algum momento, eu criei essa distorção na minha vida. Ou permitindo de alguma forma, ou não me empoderando, ou me sentindo culpada e achando que eu precisava de uma punição que veio dessa forma. Tem alguma raiz ali por trás. Tem alguma coisa que é muito íntimo de cada um. Mas você criou isso. Você criou em distorção, mas criou. Então, se eu criei, e nesse momento eu entendo que eu criei, eu tenho condições de mudar isso. Então, é importante a gente trazer essa informação. É importante que as pessoas saibam que elas precisam se responsabilizar para a mudança. Porque senão não tem cura. Tudo vai ser um paliativo. E não adianta você deitar na maca de um terapeuta, cara. Ele não vai fazer isso por você. Ele não vai fazer isso por você. Isso é mergulho interno. É olhar com verdade. Ser honesto com o seu processo. E a gente precisa parar de se distrair. Anotem as coisas no seu dia. Se comprometa com o seu processo de evolução. Olha qual energia sinalizou. Qual emoção sinalizou. Como o seu corpo está. Para que você possa realmente trabalhar a sua cura. Para que o reiki possa ser efetivo na sua vida. Senão não vai ser. Se por amor, a gente quer ajudar uma pessoa da família que é alcoólatra. Se por amor, não é por amor? Não é por amor. A gente faz isso porque a gente tem uma interpretação do sofrimento. Que é ruim. Eu faço para não sofrer. Na verdade, no primeiro lugar, eu faço para não sofrer. E por quê? Porque eu entendo que aquela experiência é dolorosa. Mas qual experiência não é dolorosa se até o sexo é doloroso? É a forma como eu estou interpretando a dor e o sofrimento. Que é a raiz da causa. Da minha ignorância. Eu entendo o sofrimento de uma forma que não está alinhado com o que é sofrimento. Na verdade. E quando eu tenho uma compreensão de experiência dissociada de sofrimento, eu consigo não vibrar na dor. Então a gente não quer nunca tirar alguém de uma experiência quando a gente tem uma compreensão real do que é a experiência para o outro. Essas pessoas, elas não foram atraídas por acaso. Essa experiência das outras pessoas é muito importante para o crescimento delas também. E aí a gente começa a ser muito arrogante. Achar que você pode ir lá na providência divina e mudar alguma coisa dessa peça. E a gente não pode. E não vai dar certo. Só se cura quem quer se curar. Só se transforma quem quer se transformar. Esse é um processo íntimo e pessoal de cada um. O que a gente tem que fazer é concentrar a nossa energia para o nosso processo. Isso é importante. Eu posso ajudar o outro? Eu posso ajudar o outro. Porque o trabalho do servir é algo que possibilita o meu crescimento, a minha capacidade de amar, a minha capacidade de ter mais consciência. Alguma coisa que eu estou fazendo, na verdade, para a minha evolução. E aí o outro se beneficia ou não. Se ele entender ou não. Se ele quiser ou não. Se beneficiar, se beber dessa fonte. Ficou claro, gente? Ficou bem claro isso? Muda a forma de se relacionar? Então, a gente não tem que perder tempo com o processo do outro. E isso gera culpa. Porque a gente tem uma culpa arraigada de que o filho tem que fazer para o pai. De que os pais têm que fazer pelo filho. Não. A experiência é de cada um. Se você ama, você dá o seu melhor no nível do amor que você tem. E o que o pai pode fazer de mais maravilhoso com o filho? Amar o filho. E o que uma mãe pode fazer de mais maravilhoso para uma mãe? Amar a mãe. O que a gente pode fazer de mais maravilhoso pelo outro? Amar. E dentro da energia do amor, a gente vai fazer escolhas assertivas. Porque essa energia te propició... Ela te gera um caminho já. A natureza do amor é amar. A natureza do amor é cuidar. A natureza do amor é servir. A natureza do amor é querer estar junto. Quando você ama alguém, você quer estar junto. E se você quer que as pessoas estejam gostando de estar com vocês, vocês precisam se amar. Porque quando a gente se ama, todo mundo quer estar do nosso lado. Eu até brinquei e falei no retiro. Gente, eu vivo falando assim. Não venham mais. Vocês vivem vindo, cara. Por quê? Porque realmente eu tenho um amor muito grande que está dentro de mim. Eu respeito todas as minhas células, eu respeito o meu corpo, os meus órgãos. E isso é uma energia boa. Quem é que não quer estar do lado de alguém que se ama? Quem é que não quer estar do lado de conversar com alguém que está bem resolvido no amor? Que seja um abraço. Quem é que não quer? Então, a gente busca energeticamente as pessoas que estão vibrando nessa energia. Porque a natureza do amor é o quê? É a atenção. Se você vier para mim, você acha que eu não vou te dar atenção? Não, nunca. Só se eu tivesse egoísta, presa em mim, distraída para o meu processo. Porque senão eu vou te dar atenção. Você está chegando para mim e ninguém chega por acaso. Alguma coisa você está trazendo de importante para o meu processo de evolução. Não é. Deixa o celular, dona. Aumenta e diminui a medida que você... Tá bom, pequinha. Tá jóia. Então, todo processo é meu comigo mesmo. E aí, se eu estou muito bem, o que começa a acontecer é que eu tenho capacidade de materializar. Porque as pessoas vão começar a chegar e vão me querer perto delas. E as oportunidades também. E as propostas também. E os trabalhos também. Então, entende que o propósito do que eu vim fazer não está muito na escolha da minha profissão. Está na escolha da minha vibração. Está na escolha da minha evolução. E se eu vibro nessa energia alta... Nessa energia alta, o universo vai me trazer todas as possibilidades. Eu fico até maluca. Você fala, meu, o que eu escolho agora? Caramba, não sei. Você tem que começar a parar os processos. Porque chega tudo. Então, o processo nosso é com a gente mesmo. O nosso propósito é evoluir. E na medida que eu vou evoluindo, o universo me traz todas as possibilidades para realizar. Porque quando eu estou muito bem, todas as pessoas querem estar comigo. E eu recebo muitas propostas. E estando muito bem, é fácil você entender aquilo que está alinhado com você e com o seu coração. Então, não percam tempo usando a mente para descobrir qual é a profissão. Qual é o trabalho. Façam essa lapidação no espírito de vocês. Façam essa lapidação para vibrar melhor. E esse é um trabalho de cada um. E depois, gente, estando bem, você lava banheiro feliz da vida. Então, assim, não importa muito o que eu faço. Importa como eu faço mesmo. E aí, você não está dando muita importância. Gente, nenhuma importância. Porque tudo que você faz, está bom. Esse é o ponto. Eu acho que as pessoas ficam um pouco frustradas. Por exemplo, a pergunta que ela fez. Você vê que uma pessoa está numa situação mais densa. Que você julga denso, né? Porque começa por aí. A gente está julgando alguma coisa. E aí, você fala, eu quero ajudar. E aí, você fala assim, não existe ajudar. Acho que as pessoas, elas não conseguem muito entender isso. Até porque ela pode falar assim, como assim? Você mudou a minha vida, né? Então, você me ajudou. Só que eu acho que o que acontece é que a gente não consegue mudar ninguém. Mas a gente é capaz de influenciar através da nossa frequência vibratória. Então, essa é a grande mudança. Eu entendo pelo que você fala. Que assim, se você quer ajudar alguém a transformar alguma coisa. À medida que você se transforma. E por isso que nos relacionamentos, acho que a mulher molda o homem. De que maneira? Não é falando, controlando ou exigindo. Mas a partir do momento que a sua frequência vai elevando. É tão gostoso, né? Tanto que você chega perto de mestre ou de ambientes sagrados. Ai, que delícia. Isso muda. Porque é uma questão de frequência vibratória. E não do que você está falando. É muito mais do que você está fazendo, do que você está vibrando. Então, eu acho que a gente consegue sim ajudar o outro e a transformar o outro. Mas através da própria frequência, né? Através da própria evolução. A nossa energia aplicada. Quando a gente tem essa consciência aplicada. Para ter consciência aplicada, você tem que ter usado muito isso. Porque o que chega primeiro é a energia. E como a gente se comunica através do acoplamento dos campos. A pessoa já recebe toda a possibilidade de dar cura. Só de chegar perto de alguém que se curou. Então, com isso, esse impacto é muito grande. E as pessoas começam a ter a possibilidade de buscar um outro caminho. Mas a gente precisa estar vibrando isso no nosso campo. E a nossa energia é o que vai fazendo as pessoas entenderem que pode ser melhor. Que pode ser leve. Que pode ser prazeroso. Que não precisa ser pesado. E aí a nossa energia vai transformando o outro gradativamente. Se ele quiser estar pesado, eu respeito ele estar pesado. Só que não é porque ele está pesado que eu vou ficar pesada. Eu vou lá, eu acendo incenso. Eu vou lá, eu coloco um mantra. Se ele quer assistir da Atena, eu respeito. Eu boto um fone de ouvido e vou cozinhar, cara. Não quero assistir da Atena. Nada contra o da Atena, né? Mas, claramente, eu preciso falar o negócio. Mas isso não significa que ele não está evoluindo. Ele está vendo as coisas do mundo, as densidades. Ele está percebendo que é muito ruim. E daí, em algum momento, ele tem que ir para um lugar de ficar melhor. Porque aquilo não vai fazer bem para ele. Isso também é um processo de evolução, né? E eu vou, ponho meu fone de ouvido. Estou lá conectado com o meu alimento. Faço aquela comida maravilhosa para mim e para ele. E daí, na hora de comer, a gente come junto. E ele vai receber, cara. Como é que ele não vai receber isso? Como é que ele não vai ser transformado por essa energia? É impossível. E aí, eu vou lá e eu vejo que a pessoa não está bem. E eu digo, nossa, deixa eu te dar um abraço. Não precisa ficar falando. Ah, meu, você não muda mesmo. Olha a sua vibração. Que saco. A minha energia ficou uma merda depois que você chegou. Você é a culpa de todos os meus problemas. Faz a sua parte, Mel. Vai lá, abraça o cara. Dá um pouco de tudo isso que você tem a mais. Faz uma massagem. Escalda a pé. Cuida da pessoa que você ama, que está com você. Não porque vocês vão ficar a vida inteira. Pode ser que amanhã você não esteja. Mas faz a sua parte na sua relação hoje. Porque hoje, essa pessoa está na sua vida. E não é por acaso que ela está na sua vida. E ela é cúmplice do seu processo de evolução. E você é cúmplice no processo de evolução dela. Vocês estão ali, ó. Juntos, né? Então vamos fazer isso ficar bom. E fazer ficar bom depende de um movimento. Daquele que tem a consciência. Mas isso não pode ser penoso. Eu não posso fazer. Ai, que saco. Eu vou fazer, mas que merda. Eu não queria fazer. Cara, não quer fazer. Separa do cara que ele não merece ficar com você. Sinceramente, você não quer fazer isso por ele? Se separa. Faz isso de bom para esse ser na sua vida. Porque estar com uma pessoa que reclama. Que não quer estar junto. Que está fazendo sem vontade. Faz o favor para o cara. Sai da vida dele. Vocês estão se achando tão evoluídos. Vocês estão tão evoluídos. Por que não procura um cara muito melhor? Me responde. Uma condição muito melhor de vida. Estão tão evoluídas. Estão plenas. Sabem tanto do processo de evolução. Por que não procura? É tão simples. Né? Então, assim. A gente tem que fazer a nossa parte no processo. E o outro, talvez, esteja esperando só isso para evoluir. Só isso. Eu posso falar que eu estou há 20 anos em um relacionamento. Tenho quatro filhos. Tenho uma filha de... Vai fazer 24 anos. Então, tem um monte de gente aqui que tem praticamente a idade da minha filha. Tenho um de 18, um de 12. Uma que fez quatro. Então, eu já tentei muitas formas do relacionamento. Eu já vivi momentos muito difíceis de ciúmes absurdo. Eu tinha um relacionamento extremamente complicado, porque o Alê era muito ciumento. E todas as pessoas diziam, se separam. Se separam. Iam na casa da família deles, se separam. Iam ver uma consulta espiritual, seu problema, esse cara. Eu falava assim, puta esgrila, onde eu vou? Tenho que me separar. E aí, eu meditava e eu dizia, Mel, eu não vou sair disso enquanto eu não descobrir como é que faz, porque eu sou teimosa. E eu sabia que eu ia sair dele e ia pegar um outro ciumento na minha vida, cara. Eu falava, não, vou resolver essa coisa dos ciúmes da posse e resolvi. E aí, quando eu resolvi em mim, nunca mais esse tipo de situação aconteceu. Vocês estão vendo, eu viajo, eu tô no lugar, eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer. Ele é super companheiro, ele cuida dos filhos, ele dá amparo. O que que mudou? A minha consciência em relação a... Será que vão conseguir aplicar? Será, Isoca? Sim, vai. Deu um aí pra ele. Bom, sempre tem a chance de mandar uma mensagenzinha pra mim, gente. Eu tô aí comprometida. Tá bom, ó, mas sem áudios, muito longos. Eu tenho uma capacidade muito grande de receber uma carinha e já entender o que aconteceu. Então, tipo assim, rolar aqueles textos da vida, não dá, porque é muita gente, né? Então, a gente vai ter que ter essa capacidade simples. É isso aí. Então, eu não sei que horas são pra gente fazer o primeiro exercício. Desde 40. Desde 40. Nossa, então a gente tem que comer. Vamos parar pra comer, correu muito. E aí a gente depois entra na prática. Gratidão pra vocês. Honrando muito a presença de vocês aqui. Pode ser até que eu faça outra live, gente. Não sei. Beijo de luz. Beijo. 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 Beijo.